Estamos a passar ao pé do broadside deles Um bocado arriscado Podem subir a da frente Estou avançado Por isso eles perdem o ângulo Nossa ancra Por isso Metemos a ancra Estamos num bom ângulo e eles não Ficam sempre Todos a ancra Não dá Fiquei sempre Está alguém a nadar O Galeon está a bazar Quer dizer mas se isto é bazar Vamos levar canhoadas Canhoas da direita Foda-se não tenho dados Muito mal Alguém tem uma anchor ball Ou uma merda assim Não Eu tinha foda-se esqueci Eu mandei uma para baixar as belas Foda-se falhei Foda-se A ancra A ancra Não estou agora Acho que vou conseguir Vou lhes tentar meter a ancra Ok Força Conseguiste Nice Ok então suba as belas É encartar no nosso É encartar no nosso Vira 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 Estou no nosso barco Então Daniel Estás a fazer o que? Estás a fazer o que? Ok boa Daniel Vai 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 Aí levanta-nos logo a vela da frente Cesar Ok Deja a voo Capul Caralho estamos a ficar no broadside deles merda 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 Ok Matei um gajo Nice Ai boa boa Daniel boa Eu vi uma explosão Nós vimos isso Nós vimos isso Valv eles foram com o caralho Continuem caralho continuem Acho que matei mais um gajo Já foram com o caralho Já foram com o caralho Já foram com o caralho Aqui mas está o duro ainda Vaz lá Daniel O gol está com o frelo Já com dano O que acontece o seu jogo? Daniel está a voltar para o par Estou-te a ver Esse explosivo deu jeito E é bem jogado E a anchor ball também Sim Eu no momento em que o Pedro disse Vou tentar a anchor ball Eu vou lá acima buscar os bolsitos Sim Eles morreram todos ou Quantos é que mataste? Sim Eu matei pelo menos um Eu matei pelo menos um Tu mataste um com um canhão Pedro Logo no início Pelo menos um Sim Estou a ouvir alguém a nadar? Estou a ouvir um pato Um pato Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Tem tesouro Tem tesouro Boa Oh nice Nice A sereia foi assim embora A sereia já desapareceu? Ya Foi agora mesmo Cuidado com os explosivos Acho que estão ali explosivos Estava ali um explosivo Estava Estava Estava